Olá pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia. Vai ter uma feirinha de artesanato aqui no meu trabalho? Sempre tem. Vou tentar mostrar um pouquinho das coisas que tem lá. Pra vocês verem. E como é a semana do dia das mães, vai ter uma demonstração de maquiagem pras mães. Eu não sei se eu vou fazer, porque vai ter muita gente, né? Aí talvez não dá tempo. Mas eu vou ver o que eu consigo mostrar pra vocês. Um pouquinho vai estar eu e as minhas amigas. Ai, mostrando pra vocês, gente. Eu postei lá no Instagram essa camisa do YouTube que eu tô usando. Que a minha amiga aqui fez. Ela e o marido dela. É a Patrícia e o Júlio. O face deles é JPI Personalizados. Gente, faz cada coisa linda. Sublimação. Em canecas. Chinelo. Camisa. Vários tipos de lembrancinha. Pra festa, pra casamento. Aí depois vocês entrem lá no Facebook deles. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Então é isso, gente. Depois eu filmo mais pra vocês. Gente, olha a camisa. Vou mostrar mais ou menos pra vocês. Aqui atrás também tá escrito YouTube e o meu nome. Eu mandei fazer. Aí depois, na hora que eu chegar lá na hora da feirinha. Eu vou mostrar pra vocês, gente. Cada coisa linda. Muita coisa muito lindinha mesmo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muita coisa linda. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal